Agora com o convidado aqui no programa, vamos conversar aqui com o médico Alessandro Loyola. Doutor, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela entrevista. Prazer estar aqui com vocês. Doutor, para começar, são várias as questões aqui sobre a pandemia. Queria saber do senhor o que o senhor acha dessa suposição de uma segunda onda de Covid-19 aqui no Brasil. Estamos atravessando ou não uma segunda onda? Isso existe, doutor? Depende do nível de transtorno esquizofrênico psiquiátrico que a pessoa sofre. Esse vírus, ele entrou para o rol dos micro-organismos que vão atingir a gente sazonalmente, assim como acontece com a dengue, assim como acontece com a influenza. Mas ele tem uma taxa de letalidade muito, muito baixa. E o tratamento precoce resolve a imensa maioria dos casos. Então eu não vejo sentido nem para a gente perder tempo com a primeira onda e vejo menos sentido ainda em fazer lockdown ou distanciamento social ou obrigar o uso de máscaras, vacinas ou manter as escolas fechadas por causa de uma possível segunda onda. Fiusa. Pois é, doutor Alessandro. Nós estamos vendo, por exemplo, prefeitos como o de Curitiba, reeleito em primeiro turno, de Belo Horizonte, também reeleito em primeiro turno, acenando com uma nova possibilidade de trancamento. O senhor faz parte de um movimento chamado Médicos pela Liberdade. Como é que a sociedade, se enxergar uma incongruência, uma falta de fundamentação nessas medidas, como é que a sociedade deveria reagir para evitar que essas ações discricionárias continuem prosseguindo? Fiusa, o primeiro, talvez a primeira medida seria a gente utilizar os caminhos legais, mas no finalmente, no frigir dos ovos, o que vai sobrar para a gente é a famosa desobediência civil de R. David Turow. Não vai ter muito para onde correr com isso aí. Não dá para a gente falar com toda certeza que, dentro do que aconteceu nos Estados Unidos com a fraude das eleições lá, que as eleições brasileiras tenham sido exatamente idôneas. Então, pode acontecer de alguns desses sujeitos aí que estão ganhando prefeituras não serem exatamente à vontade da população. Porque quando você anda pelas ruas e conversa com as pessoas, fora desse universo, dessa bolha artificial de redes sociais, você vê que tem uma quantidade significativa delas que simplesmente não concorda com nada disso que está sendo feito. Augusto Nunes. Eu queria saber se o lockdown, que vem sendo adotado por esses países europeus, sempre mais apavorados que os outros, vai aumentar ou diminuir o número de casos confirmados, doutor? Augusto, provavelmente vai aumentar o número de casos confirmados, porque esse é o curso natural do vírus. Nenhuma medida artificial que a gente adotou até hoje conseguiu eliminar isso. A vida surgiu nesse planeta bilhões de anos, muitos anos antes da gente colocar os pés por aqui, e ela tem o próprio ciclo dela. As medidas de lockdown, elas nunca visaram diminuir o número total final de infectados ou o número total final de mortos. Tudo o que elas fizeram, a intenção delas era permitir que o sistema de saúde se adaptasse para que um colapso do sistema, para poder receber os pacientes de covid, não resultasse na perda de vidas que poderiam ser evitadas com outras doenças. Então, lockdown nenhum nunca adiantou. A melhor prova de que lockdown não adianta é que se você pegar os países que têm as menores taxas de morte por milhão de habitantes, a imensa maioria deles não praticou lockdown. E se você pegar os países que têm as maiores taxas, eles praticaram. A Bielorússia não praticou lockdown, tem uma taxa aí de 30, 40 vezes menor que a do Brasil. Taiwan, que não praticou lockdown nenhum, tem uma taxa de 0,3 mortos por milhão de habitantes. A Suécia, que não fez lockdown, tem metade do número de mortos por milhão de habitantes que o Peru, que fez um lockdown ferrenho desde o começo. Então, se lockdown funcionasse, era para a gente ver os países com lockdown ferrenho, com taxas muito baixas, e não é isso que a gente testemunha. Não é isso que você observa. Ana Paula Henkel. Doutor Alessandro, saiu uma pesquisa há algum tempo, há pouco tempo, aqui nos Estados Unidos, e que essa pesquisa foi, inclusive, varrida aí para debaixo do tapete, pouco se noticiou. Foi os dados, inclusive, do CDC, o órgão responsável pela saúde aqui nos Estados Unidos, sobre o uso de máscaras. 70% nessa pesquisa, de acordo com essa pesquisa, 70% dos infectados pelo coronavírus disseram que usam a máscara o tempo todo, e aí 14% disseram que usam a máscara regularmente. Ou seja, a gente tem quase aí 85% das pessoas infectadas dizendo que estavam sempre de máscara. Eu queria saber o que o senhor pensa dessa pesquisa. Eu penso que ela demonstra o óbvio, Ana. É o óbvio. Máscaras, essas máscaras que a gente usa, elas são muito mais sinalizadores de pseudo-virtudes do que equipamentos de proteção individual realmente eficazes para evitar contaminação por vírus. É muito simples, se a gente está lidando com um vírus que é potencialmente letal e é extremamente perigoso, por que as pessoas que estão em laboratórios de biossegurança nível 4 não utilizam as mesmas máscaras que nós utilizamos aqui fora? Porque elas lidam também com vírus potencialmente letais e extremamente perigosos. Uma dessas duas pessoas está errada, não tem como as duas estarem certas ao mesmo tempo. Ou o cara que está com equipamento bem mais sofisticado que o nosso está completamente equivocado, ou nós que estamos com essa máscara e estamos equivocados. No final das contas, o que a gente vê é que máscaras são muito mais um símbolo para lembrar você que a gente está numa pseudo, uma falsa pandemia, do que para proteger você de alguma coisa. Estamos ouvindo aqui o médico Alessandro Loiola. Quem faz a próxima pergunta é José Maria Trindade. Diga, Zé. Salve, doutor Loiola. Eu tenho recorrido aqui à Bíblia, doutor Loiola, para dizer que durante todo o processo da humanidade, quem sempre foi isolado é o doente. Em qualquer epidemia, pandemia, o que se procura é buscar o agente transmissor e isolar. E neste caso aqui, aconteceu exatamente o contrário. O saudável é que foi isolado. Quer dizer, a humanidade inteira está procurando isso. Numa conversa que eu tive com o ministro de Ciência e Tecnologia, ele me revelou que o Brasil tem um projeto agora de construir um grande laboratório para prevenir dos futuros vírus. E ele prevê quase 100% a possibilidade de um novo vírus, também sazonal, como o senhor citou, e talvez até mais letal do que o novo coronavírus. E me falou que existem 10 elevado a 31, vou repetir, 10 a 31, o número de vírus. Quer dizer, é uma insanidade fazer um lockdown para cada um desses. A gente vai chegar à fase de extinção da espécie humana e a gente não vai conseguir fazer lockdown o suficiente para todos os vírus. Quando você isola pessoas doentes, tudo bem, a gente tem um tipo de quarentena vertical que seria até justificável. Quando você começa a isolar pessoas saudáveis, isso não chama quarentena, isso chama ditadura. Bom, doutor, e em relação à vacina, há essa discussão agora, inclusive, sobre a possibilidade de obrigatoriedade da vacinação. O que o senhor pensa a respeito? Que qualquer vacina que possa surgir contra o Covid no intervalo inferior a 5 anos, seja ela utilizando tecnologias clássicas como vírus inativado, vírus vivo atenuado ou subunidade viral, ou vacinas utilizando tecnologias mais modernas como vetor viral, DNA, RNA mensageiro, Qualquer vacina contra o Covid que seja apresentada para uso em massa em um intervalo inferior a 4 anos deve ser considerada um lixo. Guilherme Fioza Doutor Loyola, nós vimos naquela declaração de Great Barrington, que reuniu vários médicos, infectologistas, inclusive milhares de signatários, algumas diretrizes dessas que, eventualmente, nós aqui, leigos, acenamos, perguntando, quer dizer, por exemplo, as proteções focadas, eles usaram esse termo, aos grupos vulneráveis, por exemplo, em situações de trabalho, pessoas, dependendo da faixa etária ou do nível de comorbidade, conseguirem licenças, serem outorgadas licenças, por exemplo, para que essas pessoas possam se proteger de maneira isolada. Nós não vemos, né, doutor, essas políticas públicas em aplicação em lugar nenhum, praticamente, né? Por que que esse tipo de proteção focada e lavrada, né, assim, atestada neste importante documento, não vai adiante, na sua opinião? Porque, até 2018, a Bill Emelinda Gates Foundation doou 36 bilhões de dólares para a OMS, é simplesmente um dos maiores doadores, financiadores da OMS. As vacinas vêm sendo desenvolvidas pela Coalition for Epidemics Preparedness Innovation, a CEP, que é uma ONG também financiada pela Bill Emelinda Gates Foundation, que, por acaso, também é um dos líderes da Gave Aliens, que vem tentando vender vacina para o mundo inteiro. O próprio Bill Gates já falou em entrevista que investir em vacina rende a ele 7 a 20 vezes mais dinheiro do que investir em tecnologia de informação. Então, a pergunta, Filos, é uma só. Dinheiro. Ana. Doutor Alessandro, eu sei que aqui o senhor é convidado para falar sobre a pandemia, mas eu acompanho o seu trabalho há algum tempo e eu vou sair um pouquinho da pandemia, porque é um assunto que me interessa muito, que é sobre a ciência e a biologia humana, que são, num mundo, numa sociedade aí, cobertada pelo politicamente correto, a biologia humana é deixada de lado. Eu gostaria que o senhor colocasse aí, em poucas palavras, eu sei que o assunto é vasto, sobre as diferenças hormonais entre mulheres e homens, e aí entrando no campo da autorização política do Comitê Olímpico Internacional de Transsexuais no esporte feminino, homens biológicos. Eu queria que o senhor mostrasse, colocasse a importância da gente entender como a testosterona age no corpo masculino desde muito, muito cedo. Eu lembro que teve uma thread sua no Twitter, uma postagem, uma coisa assim, eu até escrevi um texto sobre isso e colei lá, talvez seja daí que vem esse gancho. Mas a testosterona, os picos de testosterona que acontecem no organismo masculino durante a infância e principalmente adolescência, a idade de jovem adulto, até por volta dos 25, 30 anos, moldam o corpo masculino, tendões, músculos, ossos, de uma maneira diferente do corpo feminino. Homens têm ossos com densidade mais ou menos duas vezes maior que a mulher. Homens têm músculos com uma capacidade de mobilização de ATP e força de explosão muscular três vezes maior que a mulher. Meu pulmão é 25%, em média, maior e capaz de fazer mais troca gasosa do que uma mulher que tem a mesma altura e peso e idade. Então, você colocar um homem e uma mulher em estado de igualdade simplesmente porque eles têm altura e pesos equivalentes já é uma injustiça. E se essa questão da ideologia de gênero realmente vale, nós temos homens, por exemplo, subindo em ringues para poder lutar contra mulheres, eu queria saber onde é que esses ideólogos de gênero estão, porque eu não vi até agora nenhuma mulher fazendo o inverso. Cadê as mulheres entrando em esportes masculinos? Ela está subvertendo completamente a natureza nobre que as atividades esportivas têm. É tudo um transtorno psiquiátrico só. E o comitê olímpico que está gerenciando isso aí deveria pedir licença médica e se tratar também. Muito bem, nós ouvimos aqui o médico Alessandro Loyola. Obrigado pela entrevista, doutor. Boa noite. Eu que agradeço aí todo mundo da bancada. Gratidão para vocês. Bom final de semana.